Música Em frente a sumida Lagoa da Onça, na rua Padre Graça, o número 65 é marcado de história. O Cine Nazaré abriu as portas em 1949, no final da Segunda Guerra Mundial. A história de um cinema antigo e de um homem que lutou durante 60 anos para que o material do cinema não fosse perdido, você vai conferir agora. O Cine Nazaré, ele, eu inaugurei depois que eu saí do Cine Familiar. Eu trabalhava no Cine Familiar, e o Cine Familiar ensinou as atividades. Depois, então, eu passei uns dois anos parado, e toda a vida trabalhei com cinema. Aí eu me lembrei de arrendar esse prédio aqui e reativar, porque aqui já era cinema, mas estava desativado. Eu iniciei o trabalho aqui do Cine Nazaré. Eu montei o prédio que estava estragado e montei o cinema, de 70 a 73. Em 73, aí começou a crise de cinema, revolução, essa coisa. Aí, não foi só o Cine Nazaré que fechou, mas todos os cinemas da capital, que se o povo, fechavam. O cinema foi uma das diversões populares, que abrangeu mais todo o público. Não havia distinção de público, de ricos, médios e pobres. Todo mundo podia frequentar o cinema. Para o adolescente da minha época, eu vivi com muita intensidade, a década de 60, né? Então, era a diversão de um rapaz do meu nível, né? Estudava a semana, e no fim de semana tinha um dinheirinho para ir ao cinema. Nós tínhamos cinema no centro, né? São Luís, Diogo, Jangada, Toaçu, Cine Arte Palácio, né? Então, você tinha muitas opções e cada bairro tinha também o seu cinema. O meu modo de pensar é que o Cine Nazaré, ele iria seguir a rotina do Cine Familiar. Como o Cine Familiar, que era o da praça da igreja, que era fechado, acabou as atividades, eu digo, o Cine Nazaré, todo mundo aqui em Otávio, enfim, gosta de cinema. Eles vão fazer a freguesia lá. Realmente, no primeiro e segundo ano, eu tive muita frequência. Eu não perdi dinheiro, não. O cinema foi de encontro mesmo com o que o povo queria. Mas depois começou, então, a fracassar. Mas não era que era de fracasso, não. É que o pessoal estava se jogando mais para a televisão do que para o cinema. E o cinema, então, começou a diminuir a frequência e começou as obrigações mais acirradas. Por exemplo, Juizado de Menores, Prefeitura Municipal, Serviço de Saúde, Polícia Federal fiscalizando no cinema, aquela coisa no tempo da Revolução. Aí foi tudo complicado. Não foi para mim, foi para todo mundo. Fechou tudo. Filmes, por incrível que pareça, mas o filme que deu maior renda na época que reinaugurei o Cine Nazaré, foi um filme brasileiro. O Évrio. A maior renda que houve era do filme brasileiro. Filmes de muito popular, mas que foi de encontro à população que não tinha dificuldade em raciocinar e sabia aquela comédia assim. O mundo assemelhava, todo mundo conhecia aquele problema. Uma coisa simples, mas... O Évrio é da minha idade. O Évrio é da minha idade. Ele é de 1946. Sabemos que Vicente Celestino nunca bebeu na vida. A sua esposa, Gilda de Abreu, foi quem passava um momento muito difícil na sua vida e a Gilda de Abreu escreveu. Uma mulher maravilhosa, com inteligência fora do comum, escreveu essa peça. Tive a honra e duas oportunidades de ver o Évrio no Brasil. Por sinal, é engraçado. O brasileiro ainda não é aquele país culto, né? Quer dizer, um dos maiores bilheterias que houve, americano, mil vezes levou. E no Brasil, o Évrio bateu e o vento levou. Deu mais renda e mais público do que o vento levou. Engraçado, né? Engraçado. É. É uma coisa a ser registrada. O Cine Haddad era um cinema humilde e um cinema popular. Havia cinema, por exemplo, aqui em Fortaleza, que tinha muito conforto. Cine Rex, por exemplo, era um cinema literário da General São Paulo. Cine Familiar, por exemplo, da Volfi. Era um dos melhores cinemas de subúrbio da capital. Não tinha um cinema igual a ele, não. Era um cinema bom. E aí, nós tínhamos um dos melhores cinemas do Brasil, que era o São Luís. Um dos melhores cinemas do Brasil é o São Luís, e aí não é. Embora tenha fechado, vai. É um dos melhores cinemas que eu conheço. No Brasil todo. Desde São Paulo até o Amazonas, eu penso um pouco. Um pouco de cinemas. E não tem igual ao São Luís, não. Voltado como ele foi, com capricho. Centenas de convidados especiais estiveram presentes na inauguração do mais moderno e luxuoso cinema do norte do país. Há menos de dez anos, o senhor resolveu reabrir o Cine Nazaré. Veio a imprensa, foram convidadas pessoas, celebridades ainda do cinema antigo de Fortaleza. Por que essa vontade, depois de tanto tempo de reabrir o cinema antigo? O senhor achava que ia corresponder às expectativas? Deu certo? Não deu certo. Primeiro porque, quando eu reabri o Cine Nazaré, eu não entrei na linha dos cinemas comerciais, dos shoppings. Eu não quis entrar. Eu tinha para entrar, eu tinha que entrar, por exemplo, com os filmes que estão sendo exibidos no shopping, eu exibi aqui. Primeiro pelo seguinte, estacionamento. Hoje em dia, a gente pensa que não, mas todo mundo tem o seu carrinho. Quer dizer, quando colocava dez carros na frente do cinema, era pronto. Estava dez carros com dez assistentes do cinema. E o cinema não estava lotado. E aí, eu passava, ah, não sei onde bote o carrinho, bora e acabou. Eu tenho... O Tesouro de Tarzan é película. A Paixão de Cristo também é película. A Lei dos Enforcados é película. Eu tenho poucos filmes de película, porque ninguém... A gente não tem condições de possuir filmes, porque o filme, a película, ele não é de propriedade de ninguém. É do dono da película, ou então da companhia. Por exemplo, Beto, Paramount, Hugo Knight, Universal, Fox. Eles são os donos. E eles alugam o cinema para as empresas. Entendeu? Agora, quando a gente consegue arranjar assim uma película, é porque às vezes... Naquele tempo tinha muita película, e aí eles... Quando vencia... Porque para entrar no Brasil a película americana, ele tem que tirar alguns direitos, registrar alguns direitos no serviço de censura. Então, eles fazem um prazo de cinco anos de licença. Quando terminar aquilo, aí eles têm que devolver a película. Mas às vezes a película fica tão estragada que eles mandavam incinerar. Entendeu? Entendeu? Então, aí a gente não podia ficar com o perigo. E as... As companhias faziam o seguinte. Faziam filme de 35mm e tiravam cópia em 16mm. Que era uma máquina como essa aqui. A lâmpada que dava uma projeção no salão pequeno para as cidades do interior. Poucas vezes eu utilizei esses... Aliás, por sinal, eu tenho um acervo de 2 mil filmes disso aqui. 16mm. Porque me deram. Me deram. 16mm. Mas eu exibia mais 35mm. Porque o meu equipamento aqui é 35mm. Porque tem muitos... Eu tenho, por exemplo... Eu tenho mais de 3 mil filmes. Tudo em DVD e em VHS. E aí... É o meu acervo antigo. Porque filmes... O filme em perigo, como eu estou dizendo, tem uns 3 ou 4. Mas... A minha coleção é toda em DVD ou VHS. Ou então em 16mm. Em 16mm eu tenho 2 mil filmes. Se a moça. O garceiro. Os filmes por nós ranchadas que tinha. A visão de navegante. É... É de choar. São vários filmes que tem que poder. Eu tenho uma coleção completa do filme nacional. E o pessoal gosta. É o melhor... É o maior conhecedor de cinema. Eu acho que até do Brasil. Doutor Adelite. Ele tem um livro. É o segundo, é o terceiro que ele edita. Tela prateada. Então na capa do tela prateada tem um aparelho como esse aqui. Esse aqui eu recebi de um direito, de presente. Esse aqui era um 8mm. Quando o cinema começaram a fazer cinema. Era isso aqui. A gente projetava com um aparelho assim como esse aqui. Uma sessão de cinema durava 10 minutos. Certo? Eu tenho um aparelho assim. Pode olhar da tela prateada tem um aparelho. Desse aqui ó. Esse aqui é... Do início do cinema também. Quando o cinema passou a ser projetado em tela maior. Então, como não tinha naquele tempo lâmpadas. Existia, mas não dava uma projeção perfeita. Então inventaram o arco voltaico. Chama-se isso aqui. Isso aqui é um arco voltaico do cinema. Quanto do início do cinema. Máquina maior. Película de 35mm. Que é exatamente... Eu vou lhe mostrar em uma película. Aqui. Filme de 35mm. Então isso aqui. A luz que fazia o foco na tela. Era feita através disso aqui. Do arco voltaico. E já foi... O 16mm. Que é a metade do 35mm. Película também. Quando o cinema estava no auge. Não era todo mundo que podia. Porque a cidade do interior. Não podia comprar um equipamento. do cinema. Olha. Eu acho... Eu acho que o Brasil. Eles só não tem... Técnica pra... Não tem quem tenha técnica pra superar os europeus. E principalmente o americano. E essa questão de dizer que vai desenvolver o cinema nacional. Isso aí não tem condições. Nunca não. Não vai superar. Nunca não. Aqui ali. Aparece uma película. Um filme. Uma coisa. Mas... Qualidade mesmo. Técnica. Não tem quem superar. E eles aí. Quando eles percebem. Que alguém quer imitar o cinema deles. Eles entram pras outras técnicas. Eles entram pras outras técnicas. Que é... É ficção. É... É filmes. Feitos em laboratório. E o Brasil não tem equipamento pra isso. Mas o filme ali. É claro que dá uma renda. Ganha um prêmio. Mas... O filme nacional não vai nunca superar. Ninguém. Basta dizer o seguinte. Poucas películas brasileiras vai pro exterior. Um filme brasileiro. O campeonato brasileiro. Um ator brasileiro. O Oscarinho. O melhor que teve. Atriz. Escapa ninguém. A não ser aquelas que se prostituíram. Fizeram luzes. É a... Não sei o que. Aquilo é... Aquilo é... Não tinha qualidade. A televisão tem qualidade. A brasileira não tem. Não tem que se destaque no cinema brasileiro. O cinema hoje em dia vai se tornar como se fosse um filme. Um arquivo. Eu, pelo menos, vou conservar ele assim. Eu comecei como... Eu reiniciei como comercial. Mas como eu não estou fazendo a produção moderna. Então, o povo que é de aboçada. Que gosta de cinema. Aquele que não fica preso em casa na televisão. O jovem. Que é quem dá maior renda ao cinema. É o jovem. Porque os velhos, hoje em dia, não... Dificilmente vem ao cinema. Mas naquele tempo antigo, o maior frequentador era o pessoal idoso. O jovem ia. Mas o maior frequentador era o idoso. A televisão chegou ao Ceará em 1960, né? Mas era uma programação que começava às 5 horas da tarde. Muito rudimentar ainda, né? E eu nunca fui muito afeito até lá. Como eu já fiz e vou continuar fazendo. Eu passo só filmes antigos como lembrança. E eu vou fazer uma sessão por semana. É só minha esposa melhorar. Eu vou fazer uma sessão por semana. Dia de quinta-feira, 4 horas da tarde. Que eu já via fazendo. E não cobro. Porque eu não fiz o cinema pra ter fins comerciais. Vai ser grátis. Os meus freguês, que são pessoas sempre mais idosas, eles vêm com todo prazer de ver aqueles filmes antigos. Aí eu lotava as salas aí. E só parei por causa da doença. Eu vou continuar. Às quinta-feira eu vou voltar a enibir os filmes antigos. Certo? Grátis. Que eles dão contribuição melhor do que a renda que eu cobrava de ingresso. Ele vai ter muito progresso, o cinema. Porque ele vai ser digital. E os shoppings, exatamente onde a fregueria sempre se carrega para os shoppings, ele vai triunfar. Não existe hoje uma diversão mais melhor do que o cinema. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.